Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor, compartilhando, Senhor, o bom perfume de Cristo, Senhor. Coisas que o Senhor tem derramado em meu coração, na minha história. Senhor, as riquezas do Senhor, Pai, que ninguém pode tirar. Por isso, Deus, abre o nosso coração para que a gente possa hoje te conhecer melhor, Pai. Conhecer aquilo que o Senhor tem, conhecer, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. E realmente sermos livres no Senhor. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu quero clamar para que essa liberdade, Pai, do Senhor, nas nossas vidas, possa realmente, Deus, trazer, fazer com que a gente alcance, Senhor, coisas que, presos, a gente não conseguiria alcançar. Por isso, traz da Tua liberdade, quebra as cadeias, Pai. Toca o nosso coração e faz a gente se sentir filhos realmente amados por Deus. Tua liberdade, quebra as cadeias, Pai, quebra as cadeias, Pai, quebra as cadeias, Pai, quebra as cadeias, Pai. Tua liberdade, quebra as cadeias, Pai, quebra as cadeias, Pai.